Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ludmilla é flagrada na praia de fio dental e fotos sem edição são divulgadas. Veja, Ludmilla é uma cantora de funk carioca que tem ganhado cada vez mais destaque na mídia. Em algumas entrevistas ela chegou a falar de sua rotina acelerada e cansativa. Várias celebridades acabam não tendo muito tempo para o lazer. E por causa disso são vistas sempre com cara fechada ou emburrada devido ao excesso de trabalho. A cantora conseguiu um espaço em sua agenda logo depois que participou da festa de aniversário de Carol Sampaio. Ludmilla agitou a festa que contou com presenças de Bruna Marquezine e Preta Gil. Ludmilla resolveu ir à praia no dia seguinte em Copacabana, no Rio de Janeiro. O que ela não esperava era que seu modelito e suas curvas seriam alvos de várias críticas de internautas. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.